Aconteceu no último fim de semana mais um Abraço na Lagoa, evento realizado pelos moradores da região dos bairros Lagoa Santa e Santo Agostinho, em Governador Valadares. Eu quero antes chamar a reportagem e dizer que a TV Leste tem apoiado esse projeto desde o começo, viu? Me emprestando lá para ser o locutor uma vez, também fazendo a reportagem falando sobre o assoreamento dessa lagoa. Vários serviços gratuitos foram oferecidos, entre eles a acupuntura auricular, que foi a novidade dessa edição. Vamos abraçar a Lagoa Balança! Um abraço que cabe muita gente. Na verdade, todo mundo que busca uma convivência equilibrada com o meio ambiente na região dos bairros Lagoa Santa e Santo Agostinho, em Governador Valadares. Esta é a quarta edição do Abraço na Lagoa. A organização explica que o primeiro evento foi realizado em 2018. O nosso evento Abraço na Lagoa iniciou como uma reivindicação e conscientização dos moradores aqui da região. E após os anos de luta para poder fazer desastoreamento e revitalização da Lagoa, agora virou também um cunho social, cultural, com a parceria das instituições Univale, FMG, Sesc e também os comerciantes locais aqui da região. Cleusa conta que participa de todas as edições e sempre aproveita os serviços oferecidos. Vim fazer tudo, vim fazer cabelo, vim fazer aquele negocinho ali que eu esqueço o nome, vim fazer a sobrancelha e o filhão aproveitou para também dar o gode. A moradora da região se sente orgulhosa dos avanços conquistados por meio da iniciativa. Além da revitalização da Lagoa trazer para a gente mais valorização no nosso bairro, esse evento faz com que os moradores dos bairros se juntam, né? Uma confraternização legal entre todo mundo, né? E tem mais benefícios sendo requeridos pela comunidade. José Divino veio com a companheira Eliane fazer o recadastramento no SUS, o Sistema Único de Saúde. É uma forma da gente estar mais amparado na questão da saúde, né? Além dos benefícios, muita gente veio em busca de um sábado com diversão e muito conhecimento, transmitido por meio dos diversos estandes das instituições, da apresentação da Banda Lira 30 de janeiro e dos brinquedos. O que você acha desse evento que está sendo feito aqui hoje? Muito legal. Por quê? Por causa que tem várias coisas interessantes. Muito bom, muito bom mesmo. Um apoio aí, né? Para a comunidade, em várias áreas aqui, né? Muito legal. Gostei. O evento já se tornou tradição aqui no bairro e a cada ano mais instituições, empresas e serviços são agregados. Como este aqui, a acupuntura auricular, que é disponibilizada pela primeira vez na ação. Ela é uma técnica tradicional chinesa, tá? Veio da China. E ela serve para mais de 200 sintomas. Emagrecimento, ansiedade, às vezes a pessoa acorda cansada, para fadiga, cansaço. Ela traz relaxamento para a população. Hoje a gente tem esse dia corrido, esse dia muito estressado. Então ela traz, assim, calma. E eu, claro, fiz uma sessão para experimentar. É muito bom, inclusive, assim, a gente já sente um efeito relaxante na hora. A gente vê mesmo as pessoas, trazer as crianças para interagirem, para poder brincar. Além de ver o local, ver as mudanças que a gente está tendo no bairro, né? É muito bacana. Virou um evento social, né? Então, essa é a satisfação de ver que a gente pode reunir todos os moradores da região para poder participar e aproveitar dos serviços oferecidos pelas instituições, como medição de pressão, corte de cabelo. Temos parceria aqui, vai ter corte de cabelo, trança. Enfim, várias atividades, brinquedos, que as crianças vão poder aproveitar. Viva a Lagoa! Aliás, vivam as lagoas, né? Da nossa área de cobertura, né? Vez ou outra, a gente consegue uma agenda aqui com a produção, né? Dá para a gente fazer a cobertura. Há situações em que a gente tem outras pautas e questões de escala, a gente não consegue cobrir, né? Mas tenta aí, prestigiar todo mundo.